E aí, o que me diz? Você vem comigo? Vamos nessa. Por que alguém ia querer virar um pirata? É a melhor coisa que existe. O vento nas costas. O ar salgado do mar. Uma tripulação leal do seu lado. Tá pronta! O que é isso? Nossa, Jolly Rod. A gente é do bando do chapéu de palha. A gente tá indo pra Green Line. Um trecho traçoeiro do oceano. Com ilhas maiores. Piratas maiores. E aí que a gente vai encontrar One Piece. A gente tem feito inimigos em todos os lugares. Barabararô! Ganhou de pedaço! Salveu o senhor Furiko. O que eu que salvei o senhor? Querá, por favor, desculpá-los? São idiotas. Eu faria a gentileza de matar todos vocês juntos. Você é meu capitão. A partir de agora. Até o fim. Não vou acabar com você porque ninguém mexe com os meus companheiros. O que você tem de tão especial? Eu sou Monk de Luffy. E eu vou ser o rei dos piratas. O que você tem de tão especial? A CIDADE NO BRASIL